Sabemos aí, conforme os seus ensinamentos, como o senhor mesmo disse, o Brasil seria a terra de Santa Cruz, o novo mundo, né? E Brasília, como você disse, seria a nova Jerusalém do Apocalipse. Diante disso, podemos aí considerar que o pai, no caso, teria alguma consideração, uma quedinha aí pelo Brasil. Nesse sentido, se Deus, vamos usar a linguagem popular, se Deus é brasileiro nessa representação, seria, na sua opinião, o diabo americano? É claro, brincadeiras e piadas à parte. Quero deixar bem claro, em primeiro lugar, que meu pai, meu senhor e meu Deus, que eu sempre me refiro, é o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único senhor do universo. Então, para ele, o universo é uma coisa só. Ele e o universo são uma só coisa, em que pese ele ser ainda maior que o universo. Então, o Brasil é a terra de Santa Cruz, conforme já predito, quando ele foi descoberto. O Brasil é o novo mundo, onde está previsto que eu voltaria. Agora, quem falou do demônio? Demônio não tem pátria. O demônio é um corpo energético. Ele não é um macaco com chifre e rabo, como vocês ensinaram. Ele é um corpo energético. Ele está aqui, está ali, está lá, em qualquer lugar ele está. Ele está no laboratório, quando fazem uma vacina, para exterminar a humanidade. Enfim, ele está em qualquer lugar. Também está nas prisões. Está também... Não que ele fique preso. Ele está lá, dando um jeitinho para ver se um dos prisioneiros tem, digamos, aflorado o instinto do assassino para matar mais alguém. Enfim, ele está em todos os lugares. Mas, como eu disse, não é onipresente. Ele está de acordo com a energia que cada um dá para ele. Por exemplo, se amanhã, tu pensar assim, bom, o demônio vai me atrair por um acidente. Eu vou ter um acidente fatal que ele vai atrair. Da hora que tu... Ah, dá um exemplo para identificar o demônio. Um exemplo melhor. Cada vez que alguém está com a tristeza apossante do corpo, é ele. Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu vou morrer ou vai acontecer isso? Porque se você pensa no Deus, não, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o ensino? Deus, com confiança plena. O demônio não tem chance. O demônio não tem chance nenhuma, em lugar nenhum, quando o indivíduo volta para o para Deus. Então, para concluir a resposta da tua pergunta, quero dizer que durante esses cinquenta e poucos anos de vida pública, porque o editor da América Latina e o Brasil, eu constatei que só os cristãos genuínos é que guardam o que eu ensinei a dois mil anos. Eu ensinei uma coisa, eu dei uma senha para falar com Deus. Uma senha, quase ninguém lembra. Não, eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Mas praticamente ninguém, porque se tivessem levado a sério o que eu ensinei, o que eu disse há dois mil anos, não tinha tantas igrejas satânicas espalhadas por aí. Não tinha tantos lugares onde vão espolhar o dízimo do salário dos pobres obreiros. Então, eles teriam feito o que eu disse, orar no quarto, a porta fechada. Naquela ocasião, eu provoquei o ódio de todos os donos de cabresto, de todo o sinério, de todos os sacerdotes, porque eles perceberam o prejuízo de que alguém acreditasse em mim. Então, não iam mais lá levar vaca, boi, nem comprar boi para se sacrificar, porque tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, vê o que se passa e pensou. Eu não disse para ir na igreja, não sei o que nenhum. Cada um que pense o que quiser, mas se fizer o que eu disse há dois mil anos, se fizer o que eu disse há dois mil anos, não tem medo. Olha, essa pestilência aí. Essa pestilência é muito mais perigosa do que essa pestilência, é o medo dela. O medo dela, tu bloqueia com a tua mente, a tua mente é usada satanicamente para bloquear o último fiozinho de vida que tu dirias. É isso aí, concordo. Lidei com muitas pessoas tratando nisso, mas vamos lá. Não estou aqui para falar também sobre isso, mas eu só queria esclarecer, aqueles que me ouvem, que se quiserem manter-se fiel ao Pai. Então, não precisa ter medo, porque o medo já é uma prova da traição ao Senhor. Porque quando tu confias no medo, não tem medo. Não tem medo. Quem confia, não tem medo. O poder dele. Confia bom. Certo. Se o Senhor é comigo, quem pode contra mim? Gostei muito, muito obrigado aí pelo esclarecimento. Sim, obrigado aí pelo esclarecimento. Obrigado! E aí E aí E aí E aí Amém.